E aí galera, bem-vindo, isso aqui quem fala é o Furious, rapaziada Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Free Fire, mais um vídeo de novidades E família, hoje só temos novidades insanas aqui, como sempre, tá bom? Se você gosta de novidades, clica no botãozão chamado inscreva-se Bora bater recorde de inscritos e bater recorde de likes também, tá bom? Nossa marca, nossa meta pra esse vídeo vai ser de 10 likes, rapaziada É uma marca muito difícil, mas vocês conseguem, né? Porque vocês são muito da hora, beleza? Beleza? Então senta a luta dando um like Se você é novo, inscreva-se no canal É nóis, rapaziada, valeu-se E bora pro vídeo Bem, rapaziada, eu gostaria de falar pra vocês e começar anunciando Que domingo agora vamos ter um sorteio de um iPhone X Pra quem quer iPhone aí, mano, quem gosta de iPhone, mano Quem gosta de celular, mano, sorteio de iPhone X no primeiro link da descrição pra vocês, tá bom? Vai ser sorteado ao vivo, aos meio-dia, então rapaziada, não percam esse sorteio Em breve eu vou explicar pra vocês com mais detalhes Até amanhã eu explico com mais detalhes Então, mano, aproveita Porque domingo tem um iPhone X aí de graça pra vocês E basta ser meu seguidor Onde eu faço lives e acompanho a live Porque vai ser sorteio ao vivo, tá bom? Então é isso aí, família E eu espero vocês lá, cara Mano, é uma grande oportunidade Eu tá podendo aí dar pra vocês um presente desses, né, cara? Que é um celular aí pra uma pessoa E eu tenho certeza que essa pessoa que vai ganhar Vai ficar muito feliz Então, mano, brota na live E aumenta a sua chance de ganhar E vai lá participar Basta se tornar fã E acompanhar as lives aí Porque domingo tem sorteio os aço de um iPhone X, família Bem, rapaz E é daqui estou eu na minha conta da gringa Pra mostrar pra vocês as novidades que estão aqui, tá bom? Falta basicamente um dia, né Que mostra um day left, né, cara? Falta apenas um dia Pro novo evento começar aí Novo evento da redenção, família Temos aqui Novo game mod homepage, tá bom? Que eu vou explicar pra vocês depois Como é que vai funcionar esse novo modo de jogo Novo login Hellworlds, tá bom? Que você vai fazer um login Pra poder adquirir essa skin aqui Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês também No, é, rank, né Na verdade você não vai perder ponto No dia de sábado Das 8h30 da noite Até as 11h30 da noite E também o drop, né Da máscara aí Do açougueiro O malucão Pra você poder pegar o novo emote É, que é bem bizarrinho O novo emote, né Beleza, família Ó, fechando aqui Temos aqui também Promoção de recarga Reden top out, né, mano Top out Não sei como é que se pronuncia isso aqui Tá aí o novo evento de recarga, beleza Voltando aqui Temos também É, a questão da nova incubadora Que eu vou mostrar pra vocês agora também Então, rapaz, geral Siga só a incubadora O banner da incubadora, né, mano E aqui O evento de login Que a gente já viu Já deu uma conferida E a caixa aí Dos pets Que eu já mostrei pra vocês também, né, família Então, ó Se liga, velho Vamos dar uma olhada aqui Na nova Sochi Royale Bora entrar aqui na incubadora Que eu quero mostrar pra vocês O que tem na incubadora, cara Nova incubadora tá aí Mano, que arma é essa, família Dá pra identificar essa arma? Não dá nem pra identificar, né, mano Que Scar macabra, família Olha só que loucura, mano Tem um raio laser, mano Um laser saindo, mano Olha essa mira Como é que tá macabra, velho Os efeitos da Scar Mano, muito da hora mesmo Muito top Comenta o que você achou aí Temos três pedras de evolução E um projeto só Então vai dificultar um pouquinho Pra pegar essa Scar Mas tá aqui, ó Todas as armas aqui, ó A Scar A segunda Scar aqui também Que é a Scar Titan Essa primeira chama A besta A besta Esse aqui é paraíso Paraíso é linda, mano Olha que linda Inferno Tem você também Punho de Ouro E o projeto futurístico aí, né Que eu achei bem, bem da hora mesmo Chama paraíso futuro aí A nova incubadora E eu gostei demais, mano Comenta o que você achou E é isso aí, família E aqui, mano Na questão aqui do login Nós temos aqui Um novo evento, tá bom Chamado, quer ver? Deixa eu procurar ele aqui Aqui, ó É, pré-registro Top Rampage Que eu já reservei E tem o Rampage Login Rewards, né Eu quero estar aqui Pra vocês verem aí Que você ganha uma prancha de graça Uma prancha chamada Fome Temos a prancha Doença já Agora a prancha Fome de graça E aí a skin Vindo aí É, como é que eu posso dizer Em um evento de graça, né Skin por três dias Pra você poder dar aquela zoadinha básica, cara Então comenta o que vocês acharam Dessa skin aí, beleza Porque, mano De graça, mano Toque mortal, família Bizarro, mano Comenta o que vocês acharam aí E é isso aí, tá bom Então, essas foram as novidades Desse servidor Espero que vocês tenham gostado E bora pras próximas Bem, rapaziada Agora o novo modo Rampage, cara Eu vou deixar aqui em play pra vocês Depois eu dou uma leve comentada aí Pra vocês ficarem ligados aí Do que tá acontecendo Porque, mano Amanhã chega o novo modo, né, cara Amanhã chega na gringa Não no Brasil No Brasil chega no dia 15 Então se liga só Depois eu dou aquela leve comentada Pra mostrar pra vocês Música Bem, rapaziada E chegou outras novas 4 skins No nosso, né Cubo Mágico do Brasil Tá bom Chegou aí A VR Realidade Virtual Feminina Masculina Há também A Era do Gelo Feminina E uma skin aqui Do General das Estrelas Masculina Né, rapaziada Eu achei bem da hora Essa variedade de skins Que veio no nosso Cubo Mágico Também chegou uma skin Exclusiva Que tinha chegado em exclusiva Que foi substituída Até ontem à noite Estava ela Que era aquela Do Guardião Sabe Eu não sei se vocês viram Foi poucos minutos ali Quem pegou, pegou Que era uma do Guardião Eu tenho ela aqui Eu vou mostrar pra vocês Ela chegou E já foi Ah, é rapidinho, mano Foi coisa de minutos, família Foi removida do game, mano Então quem viu Nos primeiros minutos Viu aqui Que veio essa skin aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó, vem aqui no cofre Vou mostrar pra vocês aqui A skin que veio Quer ver, ó Deixa eu mostrar pra vocês É, vem aqui No, no Na coleção Aqui no óculos Que eu vou mostrar a masculina Mas veio a feminina Tá bom, rapaziada Essa daqui, cara Que eu tô aqui agora, ó Essa daqui Foi a que veio no cubo, mano Ela veio no cubo Depois do nada, família Ela sumiu E aí Nada, cara Aí entrou lá O general das estrelas lá Que eu nem sei o porquê Disso, tá bom E lembrando Vai vir essa skin, então Próximo Cubo Mágico Já tá confirmado A skinzinha aí do Guardião Masculina e Feminina Daqui duas semanas, família Daqui duas semanas Temos aí a promessa da Garena Em cumprir o Cubo Mágico Entregando mais duas novas skins aí E agora atualizando É, semanalmente O Cubo Mágico Então bora esperar Porque tá chegando Muita novidade insana E é isso aí, família Como é que você achou E já temos novidades confirmadas Bem, rapaz E ali também tem a questão Da loja misteriosa, né, cara Nós temos a loja Do Casal Peça, né, velho Que foi uma loja Que veio no Brasil aí Que veio no Brasil, não Opa, opa, Furious Que veio no servidor Da Tailândia, rapaziada Esse vídeo que vocês estão vendo agora É de um gameplay, tá bom Do Raven Ele mostra aí A loja aí Da Tailândia, né Do novo Casal Peça Que é um casal exclusivo lá Beleza, família Ó, skin feminina E skin masculina Com desconto, beleza Padrão Como vocês podem ver Tem ticket de 16 dimas Tem gatinho barato Tem tudo mais barato Mas então, cara Não vai ser essa loja Que vai vir pro Brasil E como prometido Vai chegar ainda esse mês A nova loja, tá bom No mês de junho, família Então podemos esperar aí, cara Podemos esperar a nova loja aí É... Misteriosa E por que que não vai vir Essas skins? Porque ela já veio na loja No nosso servidor E como tá prometido A nova loja misteriosa Vai vir uma outra nova loja Tá bom, rapaziada Uma coisa que ninguém tocou No assunto é isso Que que loja que vai vir, cara Porque essa daqui Não pode vir, cara Uma loja que já tem skins Que já estão na loja Que geral já pegou Não pode vir pro Brasil Porque não vai dar Uma credibilidade top Pro Brasil, tá ligado Então tem que ser Skins exclusivas Só skins de eventos Então podemos esperar Aquelas skins do gelo, né Que foram vazadas Que provavelmente você viu Na thumbnail desse vídeo Eu não vou mostrar elas Porque eu não posso Mostrar elas totalmente, família Só na thumbnail, tá bom Mas no meu canal secundário Depois eu vou liberar Pra vocês verem lá Porque o bagulho é bizarro É sinistro demais É as novas skins E provavelmente Que nem eu falei pra vocês Vai ser aí A nova loja misteriosa Do mês de junho, mano A nova loja Versão 4.0 Chegando em breve Nos servidores Vamos esperar Torcer, cara E aguardar Porque em breve Vamos ter essa loja aí Cara, mano Vai ser algo bizarro, cara Vai ser algo bizarro Confia que o bagulho Vai tá muito insano Muito top mesmo E é isso aí, família Comenta o que você achou E se você tá ansioso Pra poder conhecer A nova loja misteriosa Então, rapaziada Esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado De coração Não esquece, mano Novo no canal Clica no botão vermelho Que me ajuda a bater recorde De inscritos aí Recorde de likes Mano, bora estourar tudo aí Arrebentar tudo Lembrando que o sorteio do celular Começa no dia domingo aí Então fiquem ligados No live O link tá na descrição Pra vocês aí, tá bom E vamos esperar essas novidades Porque, mano Tá chegando só novidade insana No Free Fire O Free Fire tá ficando Cada vez mais frenético Tá bom A galera ainda tá se empinhando No máximo Pra deixar o jogo mais frenético Então bora esperar E torcer Porque tá chegando Muita coisa insana Então é isso aí Como eu falei Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É nóis Valeu Falou E eu Fui Seja no Lins Seja no Lins Bezinho